Tudo bom pessoal, METO, vocês estão? Mais um vídeo para vocês e mais um vídeo para o vlog. Nesse vídeo aqui nós vamos estar falando sobre o Proxmox, mas antes de falar sobre o Proxmox, eu vou ter uma novidade aqui. Estou muito feliz, muito feliz mesmo, que já faz mais de um mês que eu estou participando de um curso chamado Mutirão DevOps, realizado pela Linux Tips. E quem participava desse mutirão ia participar de um sorteio de 3 Raspberry Pi de 8GB cada um. E eu fui o sortudo de ter ganhado o Raspberry Pi. E eu estou muito feliz por isso, que eu vou conseguir montar um laboratório melhor para a gente sair dessa limitação que nós estamos hoje, que é essa questão de máquina virtual. E assim que chegar esse Raspberry, eu vou estar fazendo um vídeo mostrando para vocês, montando ele, tudo bonitinho. Então em breve nós vamos ter um cluster funcionando aqui, onde vai estar os containers, mostrar o desempenho dessas ferramentas. Fora essa limitação de máquina virtual que eu tenho hoje. Estou muito feliz em receber o Raspberry Pi 4. Eu não estou acreditando, mas tudo bem, vai. Vamos lá, concentra para o vídeo, concentra, concentra. Então nesse vídeo aqui nós vamos estar falando sobre Proxmox. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma ferramenta que veio para ajudar a gerenciar as nossas máquinas virtuais e containers com a interface web. Sabemos que a virtualização é algo que chegou para modificar os data centers, mas que junto trouxe uma nova cara e vida para a computação doméstica. E por isso temos a necessidade de ferramentas para gerenciar essas virtualizações. Proxmox é uma plataforma de virtualização open source, com base na distribuição Debian, GNU e Linux. Ele fornece de uma forma objetiva e simples uma maneira de gerenciar seus servidores virtuais com a interface web e abrindo mão do uso do terminal. Se integra perfeitamente ao Hypervisual KVM e ao Container Linux LXC. Alta disponibilidade para cluster ou as ferramentas integradas de recuperação de desastre com facilidade. Eu já vou fazer a transição de tela aqui. Então para a gente acessar o site do Proxmox, é só você digitar Proxmox no seu navegador. Você pode clicar nesse primeiro aqui, que é o proxmox.com. O Proxmox te oferece três ferramentas para estar utilizando. Nós temos o Proxmox virtual, que nós vamos estar instalando e ainda vamos estar mexendo. Que é ele que vai te mostrar como criar as VM, como criar os clusters, como as suas máquinas estão funcionando, quanto de RAM, quanto de HD estão usando e assim por diante. A próxima ferramenta é o Proxmox Backup Server, que é uma solução de backup empresarial para backup e restauração de VMs, containers e hosts físicos. E também nós temos o Proxmox Mail Gateway, que é uma solução de segurança de e-mail de código aberto, que protege seu servidor de e-mail contra todas as ameaças de e-mail desde o momento em que surge. No Proxmox, você tem essas três ferramentas que você está instalando na sua empresa. Então, você está gerenciando a parte virtual, que é os máquinas virtuais, os seus clusters, a parte de backup e a parte de e-mail. Nesse vídeo, nós vamos estar vendo o Proxmox virtual. Vou clicar aqui no Downloads. Você pode vir e baixar a última versão. Eu não vou baixar essa última versão, porque eu fiz um teste antes. Eu não sei por que essa versão 7 na minha máquina virtual não funcionou. Ele instala tudo, só que no final vocês vão ver que ele te deu o endereço para você acessar. Eu não consegui acessar por aqui o endereço. Aí eu entrei na máquina virtual e ele não estava pingando para fora. Ou seja, você pingava qualquer outro site, qualquer máquina na rede e ele não estava pingando. Ele estava isolado e não era problema de configuração de rede que eu conferi. Então, eu vou clicar aqui no Proxmox virtual, as imagens. Eu vou vir aqui na versão 6. Se eu clicar em Downloads, como que eu já fiz o download, eu não vou baixar novamente. Eu vou cancelar aqui. Eu vou minimizar essa tela aqui. Eu já vou abrir o meu VirtualBox, que já está aberto aqui para mim. Vamos criar uma nova máquina virtual. Então, eu vou clicar em New. Vou colocar o nome de Proxmox. Aqui eu posso colocar Linux. A versão eu posso usar tanto a Debian como a Ubuntu. Tanto faz, não tem problema quanto é isso. Eu posso usar tanto um ou outro. Eu vou usar o Ubuntu. Next. Ah, antes deu... Deixa eu mudar o local aqui, senão vai dar problema. Deixa eu vir aqui na minha... No meu outro HD para eu colocar aqui a máquina virtual. Next. Aqui eu vou colocar 2 GB de memória. O tamanho da HD eu vou mudar para 50 GB. Porque eu fiz um teste com HD de 30 GB e ficou muito pequeno. Vou clicar no botão Create. Agora nós vamos ir para a parte de configurações, que eu tenho algumas coisas para me configurar. Processador, eu vou colocar 2 núcleos, 2 processadores para estar rodando essa máquina. Deixa eu achar aqui a imagem para a gente estar realizando a instalação. E a minha rede eu vou mudar aqui para Bridge, senão eu não consigo acessar as máquinas da minha rede. E nem acessar o site. Vou clicar em OK. E vou Startar. Se você clicar na máquina virtual, o mouse não funciona. Você vai ter que vir com Enter. Então nós vamos selecionar essa primeira opção, que é Instalar. Vou apertar o Enter aqui, ele vai instalar. Vamos guardar um pouquinho. Aqui nós vamos apertar o botão OK. Aqui ele dá um aviso, falando que não está achando algumas informações para a máquina virtual. Mas esse daqui eu criei que é o erro do VirtualBox. O meu computador está habilitado lá no setup para virtualização. Vou apertar OK. Vou aceitar. Aqui tem gente que gosta de mexer nessas configurações, que é a parte do HD. Mudar o tamanho, do tamanho que ele deseja, tipo personalizado. Eu não vou mexer, eu vou deixar padrão. Vou clicar no Next. Brasil, aqui eu vou colocar o estado onde eu estou, no caso o estado de São Paulo. Português, Brasil. Next. Password, eu vou colocar até o 8. O e-mail, a gente tem que colocar o e-mail válido, senão não vai dar problema. Eu vou colocar o meu e-mail aqui. Eu acho que por esse e-mail aqui ele vai te mandar um alerta, alguma coisa. Vamos ver. Aqui ele pede para ele colocar o hostname, eu vou colocar aqui um com o proxmox, ponto local. Ele não aceita aqui se você colocar traço, se você colocar underline ele vai dar erro, tem que ser ponto. Aqui o IP, eu vou colocar o 105, que já é o IP que eu tenho separado para ele. O gateway é o mesmo, o DNS também não vou mudar. Lembrando que essa configuração aqui, dependendo da máquina que você for instalar na sua empresa, se tiver mais de uma placa de rede, você vai selecionar a placa de rede que deseja. E você também vai colocar o IP que você deseja. Como aqui é o rede doméstica, eu vou deixar padrão. Next. Dando um breve resumo, se tiver tudo ok, você vai clicar no botão install. Ele vai instalar para você. Assim que ele acabar, ele pede para a gente clicar no botão reboot. Não vamos clicar no botão, ele vai reiniciar. Vamos aguardar. Ele vai reiniciar e vai voltar naquela tela de instalação. Porque ele voltou aqui. Eu não tirei o CD do boot. Eu vou pedir para ele finalizar aqui. Vou ver que já está selecionando a minha máquina virtual. Vou novamente em configurações. Aqui eu vou remover esse carinha aqui. Remove. Ok. E vamos startar novamente. Ele está dando esses dois erros, mas não tem problema, vai funcionar normalmente. Quando ele termine de startup, ele te dá o endereço para você acessar. https-192.680.105.8006. Acessar aqui pelo navegador, vou abrir uma nova aba aqui. Tem que ser incompleto, senão vai dar erro. Você não vai conseguir acessar. Então aqui, se você colocar só o IP 192.168.0.105 Ele não vai abrir, ele vai dar erro Tem que ser completo Igual ele mostra para você na telinha do servidor É HTTPS 2.92.168.0.105.2.8006 A gente vai clicar aqui em avançado Vou aceitar o risco e vou continuar Essa é a telinha inicial do Proxmox Onde eu vou fazer o login Então o usuário é root E aquela senha que você criou lá na hora que você configurou na instalação Aqui ele te dá um aviso, não está válido Que você não foi lá no site deles e não validou Mas isso não tem problema Aperto ok Essa é a carinha do Proxmox Ele tem um visual bem simples Ele é bem levinho Então aqui você tem as informações do seu data center Que é todas as máquinas que estiverem instaladas Das VM, dos cluster Se você clicar aqui no somário Ele te mostra quantas máquinas tem ligadas Quantos nodes Qual o status, está funcionando bem ou não A CPU, quanto está usando CPU Quanto está usando de memória Quanto tem de HD, livre E assim por diante Ele te dá um resumo do gráfico de memória Ele te dá também um resumo de rede Um resumo da CPU, quanto está usando CPU E aqui tem os botãozinhos de fácil acesso para você estar criando uma nova VM Infelizmente eu ainda não tenho o cluster montado Em breve eu voltei, então por enquanto estou usando uma máquina virtual Eu não consigo mostrar para vocês como criar uma VM aqui dentro que ele não aceita Ele vai dar erro Se eu vir aqui no data center Eu consigo criar um cluster Quanto tem de storage Se tiver storage Quantas máquinas estão rodando Quantos HD eu tenho Ele vai me dar a opção de backup As permissões que eu tenho Os grupos, por exemplo Os usuários E assim por diante Vou voltar novamente aqui na nossa máquina local Aqui eu tenho as notas Ele também tem um shell aqui dentro dele Por aqui a gente consegue dar os comandos para estar executando Como se estivesse na tela do servidor Você não precisa vir aqui e estar digitando os comandos aqui Você consegue digitar direto por esse shell Ele vai te dar configurações do sistema Da rede A placa de rede está usando Qual IP que está utilizando O DNS Os hosts E o IP da máquina local Que é o próprio Proxmox O tempo que ele está ligado O log Tem muita gente que gosta de ver isso daqui Esse daqui é muito bom Só que também é extenso É cansativo aqui em ler log É muita coisa para ficar lendo Mas é muito importante isso daqui para você achar Quando tiver algum problema Com o seu servidor Ele vai mostrar o update Se tem algum update para você fazer ou não Sobre o firewall Sobre o firewall Os discos Qual os discos que você tem Instalado na sua máquina física Do Proxmox Ele vai te mostrar certinho Aqui no LVM a gente consegue ver O tamanho do HD Que eu deixei Para essa máquina virtual Que ela está utilizando Então ela tem 50 GB Só ficou 6 GB livre Olha para vocês verem Eu deixei 50 GB E só ficou 6 GB livre Olha o tanto de espaço Que eu ocupo isso daqui Um servidor mesmo Pode preparar HD Que vai consumir espaço Diretórios Chepe novamente Mas não tem ele instalado Aqui também tem os botões Se você quiser dar um reboot No Proxmox Se você quiser desligar ele Bom gente Infelizmente por causa Como eu estou utilizando A máquina virtual Tem limitação Somente isso que eu consigo mostrar Para vocês Em breve nós vamos ter Um cluster Com 3 Raspberry Pi De 8 GB cada um Funcionando aqui Eu não vou ter mais problema De limitação De máquina virtual Para conseguir executar As ferramentas mesmo Tirar o máximo Desempenho delas Deu para vocês Terem noção da ferramenta Para vocês conhecerem A ferramenta Saber que ela existe O vídeo de hoje É esse Sobre o Proxmox É um vídeo um pouco curto Se você for ver até Um vídeo rápido Qual é a carinha Como você consegue instalar E você também Pode pesquisar na internet Para fazer esse bichinho Está funcionando em casa Que pelo que eu vi É bem simples de mexer Não é complicado Então tudo de bom para você Até o próximo vídeo Fui Fui